O cara realmente não consegue sair do shopping moca O homem não consegue Meu Deus, naquela hora eu falei Ah, ele ta falando que ele chega em 17 minutos 16 minutos Filho da p*** Não saiu do shopping Ele não conseguiu Enquanto isso o cara ta no estacionamento do moca Burrito aqui Puta moca encosta no moca Fala meus caras e braços, tudo bem com vocês? Esse é o FIFA Castigo, onde quem toma gol paga castigo A gente vai entrar nas configurações do jogo Botar o jogo todo quebrado e quem toma gol Vai ter que pagar castigo e passar o controle pra quem ta fora No caso o Arthur Só pra contestar ele Um Aldo No capa do FIFA Já chuta, top Oxi Que desnecessário tio Deixa eu ver um bagulho só aqui na minha comida Ele abre o burrito ta no meio Caraca de bom Qual o nome do motorista? João Rumafeira O bambu ta na metade que o João arregaçou seu burrito Ah, o João voltou Qual a outra metade do bambu Eu tenho que poder a metade do bambu Vai cagar na sua porta Ai 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 Ah, eu acho que o Mbappé já sentiu Ah não, foi o maluco do li... Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Ancara Messi Ancara Messi 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 Chuta dai Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Aaaaaaaa Faz assim com seu mbappé Faz, faz, aperta o mbappé Aaaaaaah Aaaaaah 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 O que deu lá no Desimpedidos, ta? A gente, da, a gente não tem nada a ver com isso A gente, da, a gente não tem nada a ver com isso A gente, não consegue começar aí Fala Mbappé Eu não fui, eu vou botar uma p*** na sua boca Fala calibrados Fala Fala Vocês, eu me senti matando o Bobguis grabando Os meus 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 Vocês acham que você não vai dar um real? Você vai ver no Chibito de baixo não Eu nunca mais faço isso na minha vida Até o próximo vídeo Mano, eu só não quero perder de novo, Porto É a última vez que eu vim demais Minha teta tá doendo ainda Vai, Berat Bolê Vai, 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 vai O que foi isso, parça? Nem tudo está acabado Imagina se entra essa bolinha Mano, ele entra em êxtase Vai, vai, vai Ah, ele chutou, ele se enchiu Messi, Messi, Messi Vai, por favor, Messi O homem não perde a bola Ele simplesmente não cansa de continuar com a bola Ele não cansa de ficar com a bola Ele é viciado em viver, mano Minha Não faço Ah, droga Tom Você tem uma missão Fazer esse homem sofrer Vai, vamos ver qual é o meu gatinho, então Fazer que nem o YouTube quando vai abrir pé aqui Deixa eu ler, deixa eu ler Eu não vou fazer isso, desculpa Eu não vou fazer isso, não vou fazer Boada de gol Caramba, vai, vai O Arthur já fez assim Contexto, contexto Story time Antes da gente começar o nosso queridíssimo vídeo agora A gente pensou, mano, o quão f***a deve ser tomar uma bolada de golfe na bola Aí por meme eu falei, ah, mano, solta a bola de golfe lá de cima em mim Aí basicamente foi muito bonito Porque soltaram a bolinha, só deu pra escutar um Pensou Imagina um ovo quebrando assim, você pega aquele E doou pra caramba, mas eu achei que seria uma boa ideia, então Arthur, p***a que pariu, mano, não faz isso comigo, cara Peraí, peraí, peraí O cara vai virar o Coringa O cara coringou já Tira a mão Vai, vai Não, nem pegou Nem pegou, nem pegou Vai, desce aí Ei, tá muito alto isso aí Chefe, tá muito alto isso aí Pegue O barulhinho Fez o barulhinho, família Fez o... Olha o nosso Fred do Namira 10, como está Eu não posso temer o Chris Nhaau Nhaau Ajude seu amigo que está passando por dificuldades Que pesado Que pesado Bora, Tuga, depois você come o seu burrito Depois você come o seu burrito da marca misteriosa de comida mexicana Que podia patrocinar a gente Podia Caralhante, calma lá a broma Mano, parece que não era pra errar o cara errou Obrigado, Caio Ribeiro, pela análise tática Vai, bate Vamos Tu meti o dedo no olho dele Eu paguei um castigo à toa Eu paguei um castigo à toa Eu paguei um castigo à toa 30 segundos de tosse Ainda bem que eu não tomei Eu preferi tomar um choque na teta do que 30 segundos de tosse Tosse 30 segundos de tosse 30 segundos de tosse 3, 2, 1, vai Gostoso, Arthur Ai, caralho Ai, caralho 10 segundos, 10 segundos 10 segundos 10 segundos Acabou, acabou, acabou Tô chorando Caralho vai, eu tô suando Pô, ele quase virou corriga de novo Caralho Ah, eu gosto muito do que eu faço Não, tomei uma dedada Boa bola Vamo, Jota Cuidado, mano Ei, vai se fuder Vamo, chupa, filha da pu**a Vamo Você me atrapalhou Pô, pelo menos todo mundo pagou um, né? Ninguém vai passar isentos aqui Mais um Prega na minha cara Nossa, cê acabou Não, eu escolho, irmão Mas eu coloco, é aqui Não, não, não Caralho, meu olho tá aberto do lado Tá bom, né, Jota Não, são quatro Ah, não Mais um Volta aqui na orelha, vai, por favor É, vai, eu vou te ajudar Vou botar na orelha, vai Oxe, o que cê vai fazer, mano? Ah, não Tá na hora dele, já? Não, 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 não Senhoras e senhores, eles apresentam o homem Um homem de 1,87m de altura, 4 estrelas de finta e incríveis 2 de agilidade Mano, meu mundo fica boa, velho, caralho Eu tô muito chateado, velho Vai logo, caralho, eu tenho que ficar com isso Morri Aí eu tô com o meu atacante, mas é o meu atacante aqui Voltou 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 Não, não Vamoooo O pai não cansa de fazer gol Você sabe por que isso aconteceu? Por que o Draxler não tá em campo? Eu venho por meio dessa pra fazer um convite pra você Draxler, que tá vendo esse vídeo Venha gravar com o Namira A gente pode te dar duas coquinhas 600 e 5 reais e a passagem do Tietê pra cá Ele vai vir da França de ônibus, né? Sim Não, a condição da França daqui é com ele, mas do Tietê pra cá a gente paga É, aí é nóis Então a gente paga do Tietê pra cá É o máximo, mas se aceitar, tamo aí E também, já sabe né? Minha... Minha especialidade, né? Vai, vamo ver o castigo do Arthur Oooo Oooo Ooooo E a Minha E aí Caraca, quem que escreveu isso daqui que parece que a aranha morreu em cima do papel? Ah, gelo no ovo! No ovo, aebaaa Caraca, você pegoo.. você pegoo a bandeja Pelo amor de Deus, ele não cabe tudo isso Mano, tem muito Mano, o problema é seu, vai UUUU R$$ Calma, nossa, nossa Agora você se vira Com licença a outra precisa jogar Não tem como levantar brother Não tem como levantar Joga no meu colo Você não veio por aqui suído Ai 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 pegou pegou Ai não, não senta, não senta Ai tudo bem, tudo bem Eu não sei se vira Vai no canal Ele teve um filho Vai, vamos continuar Ei, 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 nossa, eu juro que eu não comecei o farofa, filho da f*** Pega o nome do pai Não tem problema, eu resgatei os ovos Ai, eu não tenho nada a ver com isso Ai, derreteu tudo, ai, derreteu, ai, foi pra bunda Que p***, você acabou o jogo, mano Então é o seguinte, a gente tem mais alguns castigos separados, então a gente vai jogar até acabar todos os castigos Foi engraçado Que susto É o Jurassic Park Amor, eu tô bem, não, eu não tô aqui Só pra ter certeza que você não tá na p***, né, pelo amor de Deus Ainda bem que a gente voltou, fez um f*** Sim Não, agora eu vou passar Olá, Maria Ainda bem que a gente é o azul, que a gente é bonito Família, acho que eu quebrei a meta do jogo Você descobriu a meta? Não vou responder porque eu tenho medo das respostas, mas sim, eu descobri Meu p***, não sei Meu p***, meu p*** Meu p***, meu p*** Tira esse castigo Putz, eu acho que eu sei qual vai ser hein mano Após dar o palpite não, eu acho que vai ser chinelada nas costas Chinelada Ah viu o que que eu acabei de falar Vira as costinhas Juro por Deus, se você me bater Eu vou te arregaçar na porrada No 3, 2, 1 Não, 3, 2, 1 3 Eu bati muito por lá Ficou Vira tudo Dá pra ver? Não tem problema, eu vejo na edição Então esse foi o vídeo, por favor dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha com todo mundo, nos siga nas redes sociais E assista qualquer outro vídeo que tá aqui na tela Lembrando que a gente posta vídeo todo sábado às 11 horas da manhã Até espero ver você na semana que vem Arthur, você já sabe o que fazer Joga de lado Falou